Um panetone que significa tanto na vida de uma criança carente. Muitas vezes é o único doce na ceia de Natal. Todos os anos podemos contar com a Marcil, empresa parceira da ANA, que abraça nossa causa, a causa da criança. Recebemos muitas coisas boas durante este ano e desejamos que todas as bênçãos recebidas se reflitam na vida de todos os envolvidos. Feliz Natal! Boas festas até 2024! Hoje é o Marcil! Feliz Natal!